Apaziada, eu tava aqui, de boa, no meu PC, né? Aí eu tava aqui no Discord comigo, eu falei o seguinte, beleza. Bora abrir o Among Us aqui, né? Jogar um pouquinho aí à tarde, né? Se divertir. E, mano, eu já tô entrando aqui no Among Us, eu tô abismado pelo que aconteceu, se liga. Eu vou entrar aqui numa sala qualquer, tá ligado? Numa sala qualquer, vocês já pensam que tem pouca gente aqui, né? Eu vou entrar numa sala qualquer. Olha isso. Olha isso. Eu nem consegui abrir o chat. Eu vou tentar de novo. Eu não consegui abrir o chat. Pra vocês terem uma noção do que aconteceu com esse jogo. Olha, vocês já viram aí no título, né? Que hackearam o Among Us. Hackearam o Among Us. Deixa eu tentar aqui entrar. Mano, não vai, não vai. Olha só. Ficou um monte de link aqui, um monte de... De spam aqui, de... Tipo, eu vou botar aí a print aí na tela pra vocês verem, tá? Que é tipo, go subscribe to Eris Loris on YouTube, tá ligado? Trump 2020. Mano, esse bagulho nada a ver. Tipo, isso aí... É o canal do cara que hackeou o game. Simplesmente isso, mano. Eu vou abrir aqui agora o... Eu vou abrir agora o YouTube aqui pra vocês verem. Vocês verem aqui no YouTube precisar... Ele tem 12 mil inscritos, velho. O último vídeo que ele pôr te oferece. Há 21 anos atrás. Stay Mad. Mano. What the fuck, velho. Olha isso. Do nada. Tipo, do nada. O cara tá recebendo muito hate, lógico, né? 9 mil dislikes. E a rapaziada tão mandando isso daqui, velho. Jorge, Londo e tal, tal. A data do nascimento do cara, provavelmente. O endereço dele. Mano, os caras... Tipo, os caras hackearam ele também. E tão mandando... Aqui no... No comentário, né? Do vídeo dele. É... Tipo, mandando assim. Copiei e cola e tal, ó. Cadê? Tem um vídeo aqui que mandou copiar e colar e etc. Ele é da Califórnia, pelo que diz aqui, tá ligado? Eu não vou expor muito, né? Porque... É o dado do cara que hackeou, né? Mas, enfim, rapaziada. Tá aí... Mano. Foi tipo do nada, tá ligado? Do nada. Do nada. Do nada, do nada. Hackearam a versão do celular também. Como vocês tão vendo aí na frente. Essa versão original do celular, tá? E... Olha só isso aqui, mano. Eu vim de 18 horas atrás. Pra quem não sabe, é justamente isso. Já tão fazendo o vídeo, né? Hey everyone. Welcome to another video. Já tão fazendo o vídeo já, tá? Eu não vou... Assistir esse vídeo por causa de entrevista para a gente. Eu não sei. Mas, rapaziada. Hackearam o Among Us. Hackearam. O Among Us. Foi tipo do nada. Eu tô em call aqui com um amigo meu. No Discord. E tipo do nada. Do nada hackearam o Among Us. Ele entrou na versão dele. Mano, ele tava demorando, velho. Não sei porquê. O jogo grátis, mano. É mais fácil pra hackear. E logo, logo. Jogo hypeado desse. Que não tem um anti-cheat tão potente, né? Então, é de acontecer isso. Eu garanto o seguinte. Se o jogo tivesse uma tic mais avançada e tal. Não teria hackeado tão fácil, né, velho. Igual nos outros games. Tem jogos de graça que não é tão fácil assim hackear por causa do tanto tic, né? Mas é isso. Vale pela participação, mano. E é isso, rapaziada. Deixa o like. Compartilha aí pro seu amigo aí. Deixa o like. Deixa o like, rapaz. Deixa o like. Porque essa daqui foi... Essa daqui foi... Pergunta surpresa. Eu ainda tô, tipo, meio... 100 mil likes, garotada. 100 mil likes. Chegar o menino pinto meu cabelo de rosa. Mas é isso. Deixa o like e... Até o próximo vídeo. Vamos ver, né? Onde vai chegar isso. Vamos ver. De acordo com o que acontece nas coisas, eu vou gravar aí pra vocês. É isso. É nóis. Fui. E aí